O requerimento e portanto a excelência atravessou a palavra minha, usou de uma prerrogativa de esperteza regimental o orador anterior e já fez esse papel. O que o meu desejo é votar a PEC para o bem do país. Nós estamos aqui exatamente para votar pelo Brasil, consertar o Brasil que vocês estragaram, destruíram, acabaram com a educação brasileira, acabaram com a saúde brasileira, acabaram com a segurança do Brasil, acabaram com 12 milhões de empregos, destruíram a vida de 60 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. Vocês são responsáveis e deveriam para as cortes internacionais ser criminalizados pelos crimes perpetrados contra o povo brasileiro. Queriam transformar o Brasil numa Venezuela que não tem nem papel higiênico para vender no supermercado. Na Venezuela onde não tem comida, não tem liberdade, o desejo de vocês era este. Nós estamos aqui pela democracia, pela liberdade, pela vida, pela educação de qualidade, pela saúde de qualidade. Nós estamos aqui por um Brasil que quer crescer e prosperar. Nós não queremos a receita comunista que não deu certo em lugar nenhum, a receita comunista do PT, do PC, do B, do PSOL, da rede, que ajudaram a destruir esse país por 13 anos. Vocês acabaram com o Brasil, destruíram a educação, colocaram 7 milhões de estudantes em universidades privadas, 7 milhões e nem é dinheiro, arrumaram para financiar os estudantes. Vocês são responsáveis por mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil, responsáveis pelas piores estradas federais da história do Brasil e do mundo. Vocês são responsáveis pela mais péssima qualidade dos hospitais da infraestrutura em todo o mundo, são responsáveis pela anarquia, por todos esses problemas que durante 13 anos e 4 meses tiveram oportunidade de governar o Brasil. É o mais desastrado governo da história do mundo, nunca em nenhum país do mundo, uma sequência de governo do mesmo partido, dos mesmos aliados, foram tão incompetentes e permissivos com a corrupção. Há incompetência generalizada, há corrupção generalizada, destruíram a Petrobras, destruíram a escola brasileira, destruíram os salários, o salário dos funcionários públicos, que hoje estão aí querendo aumento, que foi negado por Lula, por Dilma, pelo PT e pelo PSOL e pelo PCdoB. Vocês são responsáveis, sim, por essa balbúrdia, por essa situação que se encontra o Brasil, a economia que menos cresce no mundo, pior, não é só não crescer. Ela regride, regrediu a economia, senhor Lula, senhora Dilma, senhor PT, PSOL, PCdoB, vocês destruíram mais de 2 trilhões de reais, foram os que mais pagaram juros para os banqueiros, os banqueiros internacionais, o próprio presidente americano chamava Lula de um cara, porque nunca, em nenhum país do mundo, um governante pagou tanto juros para os banqueiros nacionais e internacionais, perdulário, apátida, contra os interesses dos trabalhadores, nunca fez nada pelos trabalhadores. Em 13 anos, poderia ter resolvido o fundo de garantia, a caderneta de poupança, o PIS, o PASEP, não. Se aliaram aos capitalistas e deram o tombo nos trabalhadores. Vocês são criminosos políticos deste país, deveriam ser condenados por ter destruído o sonho, a esperança de milhões de brasileiros. Lamentável governo do PT, do PCdoB, Dilma, Lula e seus puxadinhos. Lamentável que ainda queiram obstruir a democracia, obstruir os avanços. Agora, temos que estar unidos, a base e todos os homens e mulheres de boa vontade, que amam o Brasil, para consertar o estrago que vai levar mais de 15, 20 anos para recuperar o que foi perdido.